Boa noite pessoal, estamos aqui na reunião da Associação Comercial finalizando a preparativa do festival de inverno Primeiro festival de inverno de São Miguel, eu acho que vai ser um sucesso, gastronomia, arte, alguma coisa Para o empresário poder participar, ter mais informação sobre o seu comércio Então isso é importante, venha somar conosco, a associação é a casa do empresário Venha conosco, obrigado